É como pérola escondida no mar A tua vida é o tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Tais promessas não vão morrer Renascer Deus ainda faz o teu silêncio se encher É como pérola escondida no mar A tua vida é o tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Você chora, ele ouve e manda alguém te socorrer Você chora Renascer Deus ainda faz o teu silêncio se encher É como pérola escondida no mar É como pérola É como pérola escondida no mar A tua vida é o tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Aqui no mundo, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar É como pérola escondida no mar A tua vida é o tesouro que só Deus sabe cuidar Aqui no mundo, não, não, não é teu lugar Há uma terra que te espera e Jesus vem te buscar Há uma terra que te espera e Jesus É como pérola escondida no mar Legenda Adriana Zanotto